O bloqueio que dentro deles ainda luta Vai tentar mostrar pra eles que eles não são, olha o sal Um minuto desse bloqueio vai sair Vamos experimentar, vai demonstrar a eles que eles nunca fazem Agora, agora Receba tudo bem, quer ser Descendo, garçando É possível my Neigh kind Descendo 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 Amém. Amém.